Salão Internacional do Móvel 2014 Todos os anos, Milão recebe profissionais de várias partes do planeta para o maior evento de design, de mobiliário e decoração do mundo. Esta é a edição de número 53 do Salão Internacional do Móvel de Milão, aqui na Itália. E não é apenas uma simples exposição. Aqui a gente respira arte. Pessoas do mundo inteiro vêm para entender um pouco mais sobre o processo de criação, como arquitetos, designers, estudantes, empresários e amantes do mundo da criação. Eu estou aqui mais um ano para apresentar a você tudo o que será notícia e novidade sobre o mundo decor. Eu não vejo a hora de entrar para saber um pouco mais sobre essas novidades. É neste espaço em Rô, com 345 mil metros quadrados, que acontece um mega evento de design. O sucesso da feira deve ser à qualidade dos produtos expostos e ao número de visitantes. Nesta edição, o Salone Delmobile contabilizou mais de 350 mil visitantes de mais de 60 países. Aqui é possível encontrar mobiliários e complementos em estilos diversos, além de personalidades do métier. Lá eu encontrei com um dos maiores designers do mundo, Karim Rashid, que concedeu uma entrevista exclusiva para o arte-decor. Aos 53 anos, Karim já criou mais de 3 mil produtos, que vão desde sapatos e produtos democráticos, a móveis e ambientações para marcas de luxo. Com apelo visual forte, o trabalho do egípcio é inspirado pelas formas curvas e cores vibrantes. No Salão de Milão, ele falou sobre uma grande escultura que apresentou ao público. Eu fiz uma escultura grande, uma espécie em movimento, para falar sobre um mundo e a unificação do mundo. E eu chamo-lhe o amor global, porque eu acho que precisamos esquecer das fronteiras e das fronteiras e nos unirarmos. Todos temos que ser um, porque somos um para começar. Karim é frequentadora a Cido da feira e considera o espaço um local para superar limites. A feira? Bem, é importante, porque eu acho que é uma meca para o design, e nós temos 300 mil pessoas que vêm de todo o mundo. Então, é um lugar importante para mostrar, A, no trabalho, mas, B, para mostrar experimentos, para puxar algumas bordas. E, eu acho que, C, é um bom camaraderia para entender que design é uma parte crítica da vida de todos os dias. E eu vou para o Brasil, e é um grande país, e com uma grande indústria. E eu acho que design, eu acho que o Brasil está chegando agora bastante a pouco. Na verdade, esse ano, eu trabalhei com algumas empresas brasileiras que estão mostrando aqui. Uma é uma das que você pode conhecer. O Brasil está se tornando, acho que, um pouco de um poder para o design. At the call, em Milão. Você e eu. Mais uma vez, cobrimos o Salão Internacional do Móvel de Milão, na Itália. Essas viagens são sempre surpreendentes, e a gente se abastece de informações. A capital mundial do design sempre leva informação e tendência para o mundo inteiro. Quero agradecer aos meus patrocinadores, Domain Interiores e Composé, além do apoio da Multiviagens. Todos eles fizeram com que nós frequentássemos Milão e estivéssemos lá realmente para registrar todos os momentos. Nos próximos programas, você não pode perder mais reportagens especiais, exclusivas e entrevistas incríveis com designers internacionais. Bom, antes de encerrar o programa, quero mandar um super beijo para minha mãe e para todas as mamães que assistem ao Arte Decor. E eu, é claro, hoje sei qual é o verdadeiro sentido de ser mãe. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência, mas eu te espero no próximo final de semana. Sábado, às duas e meia da tarde, e domingo, às dez da manhã. TV Vitória, ano 30. In harmony, one final day.